Cristão O cristão é um homem possuído As ovelhas de Cristo são marcadas na orelha e no pé Elas ouvem a sua voz e o seguem Os melhores cristãos que existem entre nós São apenas cristãos em formação De forma alguma são produtos acabados O cristão é chamado para viver uma vida sobrenatural E a ele foi dado o poder para viver essa vida O cristão não é alguém que teve um novo começo em sua vida Mas aquele que recebeu uma vida nova para começar com ela Nenhum verdadeiro cristão pertence a si mesmo Entramos na família cristã por vocação E somos identificados nela por meio do caráter Se você fosse preso por ser cristão Haveriam provas suficientes para condená-lo? Se você é cristão Não é um cidadão deste mundo tentando chegar ao céu Mas sim, um cidadão do céu Abrindo caminho através deste mundo Considere o cristão de fato aquele Que não se envergonha do evangelho Nem é uma vergonha para ele Cristãos são feitos Não nascem prontos Um Cristo que não esteja em nós É um Cristo que não é nosso Há um fato único que se pode colocar Contra toda a perspicácia e argumentos dos incrédulos A saber Que nenhum homem jamais se arrependeu de ser cristão Em seu leito de morte Um santo não é meramente um seguidor professo de Cristo Mas um seguidor professo conhecido pelo que professa Nada perdem os que ganham a Cristo O cristão é uma pessoa estranha Ele está tanto morto como vivo É miserável e glorioso Dirige-se para baixo e para cima ao mesmo tempo Pois à medida em que ele morre em pecado e miséria E a morte natural aproxima-se Vive a vida da graça E cresce cada vez mais Até alcançar a glória Para um homem que vive para Deus Nada é secular Tudo é sagrado O cristão foi transplantado para um novo solo E um novo clima Tanto o solo como o clima São Cristo Num sentido Os santos do Senhor são um povo à parte Pertencendo-se mutuamente De um modo em que não pertencem a ninguém mais Os cristãos São retratos ambulantes de Deus Os cristãos diurnos Os cristãos são um povo à parte O Poderia do Senhor De um povo ao mesmo tempo Tanto o sistema